Temos que ter seriedade na apuração de tudo isso, manter a coerência para sabermos o que está por trás de tudo isso, porque não é a primeira vez que surge alguma delação premiada, alguma denúncia contra o prefeito e contra o governo investigado em todas essas questões da prole e de licitações que provavelmente ocorreram de forma franquilenta. Essa situação que está sendo alineada hoje já foi toda na pedra há alguns meses. Eu me lembro muito bem quando o jornal do Gilson e outros meios de comunicação noticiaram que a prole havia sido delatada em delação premiada, falando a respeito do seu envolvimento com o governo Cabral e de Eduardo Paes, nós cantamos a pedra aqui e dissemos que isso poderia se enxergar ao trigo. Semana passada eu falei aqui a respeito da FSB, de mais uma aditiva renovação do contrato da FSB de 5 milhões e meio. E falava desse valor alto para uma assessoria de imprensa, valor que me induz a acreditar que seja um superfaturamento. E também falava que já que desde 2015 até agora, essa empresa já tem seus contratos, 16 milhões para assessoria de imprensa. Sendo o que? A Prole também, uma empresa que faz serviço de propaganda e marketing, até agora já foram mais de 60 milhões para propaganda, para marketing, para imprensa, tem dinheiro. Tem recurso de sobra, a responsabilidade deles deve ser apurada, devem pagar por isso. Não somos levianos ao ponto de jogar para a plateia, querendo bancar o Ministério Público e a Justiça, já julgamos, mas deve sim ser apurada, porque me parece muito estranho que alguém tenha números tão exatos, tão exatos, para falar a respeito de propina que esteja sendo dada para esses agentes. Me parece que alguém que chega para fazer uma acusação, dando números como 20 mil mensais, mensalão municipal, 60 mil para outra gente, então espero que isso seja apurado, até porque se ela foi fraudada, quero lembrar aqui que a lei 8666, no artigo 41, parágrafo 2º, diz que a nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, e o artigo 59 fala que a declaração de nulidade opera recuativamente. Dessa forma, todos esses valores de 63 milhões devem ser envolvidos aos votos municipais, tanto pelo prefeito, tanto por essa empresa, a Proilho, e todos envolvidos com essa fraude que não só atingiu a licitação, mas também a eleição de 2012. Se essa caixa preta explodir e realmente o governo principal tiver culpa no cartório, vai ficar muito feio para quem esteve omisso durante tanto tempo. Tenho aqui um requerimento que eu estou solicitando ao Poder Público Municipal as informações referentes a esse contrato, referentes ao contrato, seus aditivos, notas fiscais, e até agora esse contrato, esse requerimento não foi nem lido no plenário. Espero que isso seja entregue logo, lido para ser entregue logo. A excelência tem todo o direito de definir o governo, é seu dever, é seu papel, é uma situação. Vocês de situação trabalham na forma de confiança, nós de oposição à desconfiança. Mas gostaria de saber, a vossa excelência acredita na inocência, na idoneidade de Sérgio Cabral, por exemplo? Eu não acredito. E ele foi delatado pela Prolhe. Ele foi delatado pela Prolhe. Então, obviamente que nós temos suspeitos. Isso tem que se apurar. Nos baseando por o que já ocorreu no governo estatual e que já vem se reproduzindo, não na corrupção, mas no mesmo estilo de governo, porque andaram desmoldados durante muito tempo. Rodrigo Neves, Sérgio Cabral e Eduardo Pares. E com a mesma empresa que já delatou, Sérgio Cabral, temos que ter desconfiança e temos que realmente apurar tudo isso. Porque, ao meu ver, pode sim ter algum indício de corrupção no estudo. Estaremos sempre trabalhando, não com acusações alivianas, mas com fiscalização, com apuração dos fatos, para que a população possa perceber que nós não estamos aqui simplesmente fazendo um jogo de jogar para a plateia. Estamos apenas querendo que esses fatos sejam apurados. Sei que a situação vai sempre puxar para esse lado, que devemos trabalhar com seriedade, com prudência. Mas, já que é consenso de que há algo de errado, de que devemos trabalhar com prudência e que a base não acredita tanto no governo, então, acho que é hora de nós fazermos uma CPI da Prole. Se alviar e acreditam que o prefeito não tem culpa no cartório, há algo que é hora de nós com a Prole. Então, façamos uma CPI da Prole para saber quem são os terradores de parte.